Então, eu estou aqui com a doutora Mirela Monteiro, que também é membro auxiliar da CIGI, doutora Ana Karina, que é promotora de justiça no Estado da Bahia, e a doutora Heloísa Betega, que é promotora de justiça no Paraná, já teve a oportunidade pela manhã de engrandecer os nossos debates com suas intervenções. E agora à tarde vai poder expor por 20 minutos sobre a estratégia que o Paraná adotou para que, em julho desse ano, estivesse com praticamente 100% de cumprimento da 204, com 399 municípios. E três ajustes, dois ou três ajustes, não foi após o ofício do doutor Rogério Varela, e que eu acho que em uma semana já estava 100%. Então, esse é um feito, e estou também muito curioso para ouvir a intervenção dela. E a colega Ana Karina, que é minha colega de concurso no MP da Bahia, muito nos orgulha por tudo e, principalmente, pelo trabalho que vem fazendo no Centro de Apoio Operacional. Eu acho que é uma oportunidade, não é, doutor Mirela, para a gente, mais uma vez, reafirmar que a CIS entende que não há uma confusão de papéis entre Corregedoria Gerais e Centros de Apoio, que os Centros de Apoio têm uma função importante, têm um direito, de acordo com as três resoluções, de acessar os dados de forma integral. E aí, esse acesso pode levar a N tratamentos, inclusive para obter os dados brutos, se for o caso, para incluir embiais específicos. Isso é direito assegurado pelo plenário do CNMP por meio das resoluções. E tem as funções importantes de expedir as orientações técnicas, notas técnicas, manuais, guias, tudo isso que a gente, de forma tão competente, faz nas unidades. E quando a CIS oficiou para o Centro de Apoio, foi com a ideia de trazer para Brasília essa produção. É isso que as unidades fizeram e chegaram muitos documentos interessantes, que alguns, imediatamente, a gente já ia replicando para unidades que pediam, digamos, um socorro. Então, a doutora Ana Carina também vai expor por 20 minutos, dentro da sua concepção da importância dessa resolução 204, e também do que a Bahia fez a partir de julho, quando houve a notificação por parte da CIS, que a gente vem acompanhando. É um dos estados que também conseguiu, digamos, avançar mais, proporcionalmente, para um estado com 514 municípios. Então, 417, desculpe. Eu não sei de onde eu tri, 514. Não tem nenhum estado que são 514. É, mistura os números. Então, vou passar a palavra para a doutora Ana Carina, pedir para o pessoal da técnica iniciar a contagem dos 20 minutos, por favor. Não, com a apresentação ainda. É. Começa a contar ainda não. Então, temos um problema que, na apresentação, não está no ponto ainda. Mas, vamos fazer o seguinte, é a senha de Arnaldo ou de Patrícia, não é? Então, as anotações. Vamos aproveitar, então, pessoal, se tiver alguma questão pendente da Resolução 71, não temos condições de iniciar o debate já sobre a 204, vamos deixar as colegas fazerem suas exposições. Mas, se tiver alguma questão sobre os sistemas, sobre a parte da manhã, alguém gostaria de fazer alguma intermissão? Então, o almoço também é puxado, não é? Essa coisa da programação apertada após o almoço. Mas, enfim, eu vou reafirmar uma questão da manhã, que é sobre o cadastramento das entidades e a gestão por parte das corrigedorias. Essa, eu acho que é uma das medidas mais relevantes que a CIG adotou para devolver para as corrigedorias o que é delas. Essa gestão e que os 100% seja realmente algo que as corrigedorias. Mandamos tudo, mas não está 100% porque a entidade X foi desativada já há algum tempo e houve uma demanda remetida à CIG e não está 100% porque a CIG não efetuou os comandos desse sistema para, enfim, retirá-la do que seria os 100%. E, agora, não. As corrigedorias têm essa autonomia para resolver essas questões de inativação. Pois não, pois não. É Pedro ou Fábio? Fábio. Nós temos perfil cadastrador para 6771-204 e quem acessar a página da CIG e fiscalizações vai ter um link perguntas frequentes. Nesse link perguntas frequentes, isso é esclarecido e tem um link para a remessa dos dados necessários à geração desse cadastro do usuário cadastrador. Isso está no site da CIG, essa orientação que é tranquilo. A gente só pede 10 dias de prazo, isso tem sido cadastrado com mais celeridade, mas a gente consta lá que, em até 10 dias, o usuário receberá no e-mail a notificação de que houve a vinculação. E outra medida importante foi a vinculação de todos os membros do Ministério Público aos perfis 6771-204, porque também entraram 50 promotores de justiça, por favor, vincule ao perfil para eles poderem mandar o relatório. Normalmente, a pessoa vai pegar a promotoria que... Eu sabia que você ia levantar, Ivan. Ivan, não está vinculando, não? Não, está vinculando, sim. Eu só queria ter acesso a quais cadastros estão com qual perfil, porque eu identifiquei alguns servidores com cadastro de membro. E eu queria ter acesso para saber se tem mais algum equivocado, porque senão o servidor vai lançar e vai ficar com o nome do servidor lá, no formulário. Perfeito. Muito importante, Ivan. A gente vai fazer essa extração dos dados, isso é tranquilo. Talvez até amanhã a gente já possa remeter para a Bahia e, quem sabe, remeter para todas as unidades, porque é uma, digamos, uma vulnerabilidade. Já está no ponto aí, não é? Não, é do Rio Grande do Sul. E até por um erro do usuário, ele gerar relatórios e... Muito obrigado. Mais alguém identificou isso também? Só uma sugestão, assim, na medida do possível, se fosse possível habilitar para aqueles servidores que já tem um perfil cadastrador da CSP também para... Boa ideia, excelente ideia. É porque lá nós tivemos que fazer uma ação para enviar um e-mail a todos, divulgar o perfil, depois recebemos dados cadastrais e caminhamos a CSP e ela foi nos respondendo. Então, se fosse possível só fazer a conversão, já seria assim... Com certeza. Eu retorno, é um ponto que a gente vai retornar para vocês, se der amanhã ainda, vai conversar com o conselheiro, porque, enfim, não é bom estar vinculando o perfil... Passador, passador. Mas, em relação aos membros, existe essa vinculação automática. Quando cai no sistema de cadastro SCMMP, Cadastro Nacional dos Membros do Ministério Público, cai um promotor ali, automaticamente o sistema atribui 6771, 256 e 204. Isso aí está automático para a gente reduzir ao máximo o fluxo administrativo também, ciente de como as corrigedorias já são sacrificadas com tanta demanda administrativa e, normalmente, equipes relativamente enxutas. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essa parte dos sistemas? Então, já temos aqui... Passador. Passador. Que era o do Tuma que está funcionando. Aí ele vai embora. Ah, era o do Tuma. Era aquele. Eu tenho um aqui também. Eu tenho também um. Mas ela pode ficar também passando. Vai ter a minha chama. É, pode ser. É, eu tenho um passador aqui. Eu tenho um na minha bolsa também. Quer que eu pegue? É, eu vou montar. O que é que eu posso? Eu vou... Conseguiu? Aproveitar que não começaram... Você está valorizado. Aproveitar que não começaram os meus 20 minutos, já poder começar a falar. Agradecer a Cid pelo convite, a Mirella, a Moacir. Moacir, eu achei que era meu amigo, acho que não é mais, porque me chamou para falar logo da 204. Se tem alguém aqui que gosta da 204, levanta a mão. Eu, não tenho que fazer. É porque ele não faz, cara. É porque ele não faz. Hoje, acho que poucas pessoas gostam da 204. A gente vai passar a gostar um dia, mas, hoje, poucas pessoas estão gostando da 204. Poxa, nem o Márcio. Tem um outro posto. Poxa, aí o doutor André trouxe o dele. Ajuda a nós. Acho que a gente vai embora. Passa aqui, não é? Isso, teria que passar. Não, mas passa. Não está passando. Licença, tem que ligar. Está ligado. Obrigado. Está conectado ali. Está com pilha. Vamos ver se ele está... A pilha está descarregada. Não tem pilha. Você quer ir passando? Tem. Eu posso passar. Não, não, peraí. Foi. Passou, passou, passou. Agora volte para a início. Deixa eu ver, Márcia. Passou. Foi você? Eu acho melhor você passar. Não, eu acho que não. Eu passo, senhora. A senhora só vai falando. Tá. Mas vai tentando aí, vai tentando. É porque ele tem uma lentidão. É problema do sistema... Certo. Vai começar a contar o tempo agora? É, por favor, para liberar o tempo. Boa tarde a todos. Agora eu posso começar. Eu me chamo na Karina Trenepo. Estou coordenadora do Centro de Apoio da Infância e da Adolescência do Estado da Bahia. Estou hoje aqui, não só como promotora de justiça, como também como coordenadora. Está aqui Marcelo Guedes, que é o nosso promotor corredor, que muito nos auxilia. Ivan também, que ouve muito dos colegas, principalmente sobre a 204. E o que a gente tem que falar sobre essa resolução, que é recente. Nós sabemos que a resolução da 204 é de 2019. E, por conta disso, ela ia entrar em vigor, ela entrou em vigor em dezembro de 2019. Em 2020, os colegas fariam a inspeção em maio, só que ocorreu a pandemia. E ficou suspenso até setembro do ano passado. Então, a primeira inspeção, de fato, seria esse ano. Só que, quando aconteceu a primeira inspeção esse ano, nós tínhamos várias questões que deveriam ter sido analisadas antes de a gente começar a fazer essa inspeção. E é sobre isso que a gente vai discorrer um pouco. Mas, como tudo na vida, a resolução tem um lado bom e um lado ruim. E, como a gente sempre começa pelo lado bom, eu primeiro vou falar os pontos fortes dessa resolução. Qual o primeiro ponto forte da resolução? Ela fez com que os colegas tomassem conhecimento da lei do Sinase. E também que os colegas tomassem conhecimento da necessidade de um plano municipal de atendimento sócio-educativo. Ou seja, que fosse priorizado a medida sócio-educativa em meio aberto. Porque sempre se prioriza a medida sócio-educativa em meio fechado. E os colegas, sabendo que existe a priorização do meio aberto, fariam com que os municípios tivessem um plano municipal de atendimento sócio-educativo. Além disso, ela também fez com que os colegas tivessem uma atuação proativa na implementação do plano. Porque a gente sabe que muitos ministérios públicos são os fomentadores de várias políticas públicas. Se o promotor de justiça não estiver no município fazendo reuniões, atuando no extrajudicial, dificilmente a política pública é implementada. Para vocês terem ideia, muitos colegas, quando vão fazer reunião para a implementação do plano, o município nem sabe do que se trata. Ou diz que não tem demanda. Mas não é porque tem não demanda, é porque tem que existir o plano para que a demanda possa existir. Senão, o juiz vai mandar aplicar a medida sócio-educativa em meio aberto. E quem é que vai fiscalizar? Se não existe um plano, dá sinal para isso. Esse é um ponto forte. O segundo ponto forte é que, com a inspeção, ou seja, após a inspeção, o colega vai averiguar como é que está a correção do serviço. Ele vai verificar se o plano está sendo efetivamente aplicado e, se o plano estiver sendo aplicado, quais correções deveriam ser feitas. Então, a fiscalização é um ponto positivo. Como o colega falou, turma, muitos colegas nunca tinham ido em uma instituição de acolhimento antes da resolução. Muitos colegas nunca haviam inspecionado o serviço porque não detinham conhecimento. Então, com isso, nós vamos também ter a estatística, não só nacional, como também estadual, sobre a implementação das medidas sócio-educativas em meio aberto. Porque a gente não tem isso hoje. Ninguém tem, né? É a informação, como diz o jovem de milhões, né? Também estaremos a estatística do cumprimento de medidas sócio-educativas em meio aberto, que hoje não existe. Esses são os dois pontos fortes. Mas a resolução também tem os pontos fracos. E quais são os pontos fracos que nós precisamos considerar? Isso é um promotor de justiça. Isso é um promotor de justiça da infância ou um promotor de justiça que tem, além da atribuição da infância, outras atribuições, como eu era promotora de justiça na cidade de Catu, eu era infância, violência doméstica, júri, registros públicos e fazenda pública. E eu me encontrava... Tentei procurar a foto de uma mulher para não parecer que era só um homem que era assim. Se for mulher, tem mais pratos ainda, né? Tem mais pratos ainda. E o promotor de justiça tem que ter a arte de equilibrar pratos. E esses pratos não são só as resoluções, como também são as atribuições. E isso faz com que nós tenhamos várias resoluções e algumas, inclusive, se chocando no período em que é feito. Eu peguei o exemplo de uma colega que é promotora substituta e ela responde por cinco municípios. Nos cinco municípios, ela tem cinco conselhos tutelares, ela tem cinco inspeções das 204 para fazer. Ela só não tem cinco acolhimentos, porque não tem acolhimento nesses municípios todos. Mas ela tem que implementar cinco famílias acolhedoras, ela tem cinco delegacias. Então, o que mais tem é prato para ser equilibrado. Então, nós devemos considerar isso, principalmente porque a resolução dos 204 fala que todos os municípios devem ser fiscalizados. Outro ponto fraco, a relação de tempo para a realização da inspeção e a quantidade de municípios. Se nós olharmos essa charge, ela diz que para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam a árvore. A Bahia é aquele peixe no aquário. O Paraná, vamos dizer que é o macaco. Porque já conseguiu cumprir a metade toda. Porque, se nós temos 417 municípios e só 10 pessoas na equipe técnica, como é que eu vou dizer para essa equipe técnica que ela tem um mês para ajudar o promotor de justiça? Porque todo promotor de justiça quer fazer com a equipe técnica. Nós sabemos a importância da equipe técnica na realização da inspeção. Os promotores dizem claramente que a inspeção feita com a equipe técnica é totalmente diferente da feita pelo promotor. Até as perguntas, o colega diz, Ana, eles entram na instituição, fazem perguntas que eu não saberia fazer, enxergam coisas que eu não saberia fazer. Então, nós temos na Bahia 10 analistas para ajudar os 426, porque são 417 municípios. Mas temos 426 serviços, porque alguns municípios têm mais de um CRES instalado. Então, como é que eu vou dizer para as analistas que elas têm um mês para fazer 417 inspeções? É humanamente impossível, não é? Com certeza, elas vão desistir de trabalhar para o MP. Então, nós temos que entender que, como é uma resolução que demanda inspeção em todos os municípios, ela não pode ter um mês só de cumprimento. Aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença para o CNMP se essa resolução tivesse um mês ou se ela tivesse seis meses para ser feita? Nenhuma. Porque os dados são anuais. Se os dados são anuais e nós tivéssemos seis meses para cumprir, nós poderíamos nos organizar melhor para que essa equipe técnica conseguisse acompanhar os colegas. Porque, mesmo de forma remota, seria humanamente impossível. Então, uma sugestão é alargar esse prazo, considerando que é uma inspeção diferente das outras inspeções. Nem todos os municípios têm presídio, nem todos os municípios têm unidade de acolhimento, mas todos os municípios têm que ter o PEMAS. Então, eu queria que o doutor Varela estivesse aqui, que eu ia fazer como a nossa PJ fala, me ajude, para ele nos ajudar nisso. Porque, se fosse, ao invés de um mês, seis meses, os municípios teriam, os promotores teriam uma possibilidade de se organizar, de se organizar nesse sentido. Se vocês olharem ali, nós temos três inspeções no mês de março. Nós temos três inspeções no mês de setembro. E temos duas inspeções que ocorrem no mês de outubro, de abril. É porque, depois da Covid, eu fiquei com problema de visão. E nós temos promotores que têm que cumprir todas as inspeções. Então, o promotor de justiça, tem alguns colegas que entraram agora no Ministério Público, que falam, a Ana, é desesperador. Porque, ou eu faço relatório para a Corregedoria, que eu tenho que fazer trimestralmente, ou eu faço inspeção, ou atendo ao público, ou reduzo o meu passivo, e eles não conseguem dar conta. Então, já que a gente tem essas inspeções, que chocam-se, inclusive, no período de inspeção, tem inspeção de delegacia, que é no mesmo período de inspeção da infância. Quando eu era promotora, lá em Barbacena, quando eu era promotora, lá em Alagoinhas, em Alagoinhas, eram cinco delegacias. Era piada. Quando você estuda, quando você estuda, você tem que atrair a atenção do público. É atrair a sua. Quando eu era promotora de justiça em Alagoinhas, eu tinha cinco delegacias, o Instituto Médico Legal, o DPT e as inspeções de cinco municípios para fazer. Então, é impossível e a corredoria tem que ser sensível a isso. Mas, para além da corredoria, o CNMP tem que ser sensível a isso. Porque a impressão que os colegas têm é que o CNMP não entende a nossa realidade. Eu liguei hoje para um colega para explicar para ele o que é inexplicável. Você tem que fazer a inspeção do 204, mesmo que você não tenha o serviço. Porque você tem que cadastrar o seu município, chegar ao secretário e perguntar o que ele tem. Ele vai dizer que não tem nada. Aí você vai preencher em branco, mas, ao final, você vai colocar as providências que foram adotadas. Ele disse, Ana, eu vou dar a informação falsa. Por que eu vou estar preenchendo a inspeção de um serviço que não existe? Aí eu falei, mas essa foi a orientação que a gente tem porque a gente quer, pelo menos, cadastrar todos os municípios. Aí ele falou, você já ouviu a teoria de que ninguém consegue buscar dois coelhos de uma vez só? Alguém aqui já tentou correr e pegar dois coelhos de uma vez só? É impossível. Então, o tempo que o colega está fazendo a inspeção de um serviço que não existe, ele poderia estar fazendo alguma coisa em sua promotoria que surtisse um efeito. Eu sou colaboradora da Corredoria Nacional do Ministério Público e uma das prioridades agora é uma atuação resolutiva e proativa. Se você vai ter uma atuação resolutiva e proativa, você tem que ver no que você vai gastar o seu tempo. E no que você vai gastar o seu tempo tem que ser uma coisa que vai resolver um problema da sociedade. Se nós lermos o livro Essencialismo, ele fala, vamos fazer menos, porém melhor. Você fazer inspeções nos três municípios que ele tem que fazer, que ele diz que talvez não faça, que o filho dele vai nascer amanhã, mas eu tive que convencê-lo que ele tem que fazer nem que seja por vídeo. Ele vai deixar de estar na comarca, vai ter que percorrer os três municípios ou fazer por vídeo e preencher um formulário que não vai dar um dado útil. Porque a informação útil é quando o serviço existe. Aí, por isso, surgem as propostas do Ministério Público da Bahia. O que é que nós temos na Bahia? Tem equipe insuficiente com 417 municípios, 426 serviços inspecionados, 10 técnicas e inspeção de serviço não implementado. Já que eu já falei a parte forte, a parte fraca, agora eu tenho que dar sugestões, senão não haveria sentido uma assim ter me chamado. A equipe técnica da CACHE, da nossa CACHE, fez, como fez nas resoluções 6771, um relatório do que elas sugeririam que fosse mudado na inspeção. Porque tem algumas perguntas que poderiam ser suprimidas e outras alteradas. Para além disso, elas também informaram o que a gente poderia modificar, que ia facilitar muito a vida dos promotores de justiça. E tudo isso foi feito não na cabeça delas, mas com base em toda a regulamentação do assunto. E quais eram? Primeira pergunta da resolução. Há o serviço implementado no município? Porque isso, o promotor de justiça pode responder sozinho. Se o promotor de justiça respondesse sim, o relatório continuaria. Se ele respondesse não, quais providências adotadas? Ele ia dizer que estourou o procedimento e botar o número do IDEA ou do outro sistema que não abaia a IDEA e ali encerraria a inspeção. Aí você vai dizer, mas se ele respondesse em todo ano? Claro que a corredoria vai ver que tem 3 anos que o colega está respondendo que as providências estão sendo adotadas e vai perguntar ao colega qual foi a evolução dessa providência. Mas, se tivesse essa pergunta, se há o serviço e se não há, qual é a providência adotada? Com certeza, a Bahia já teria chegado a 100%, como os outros estados também. Porque a maioria dos serviços ainda não estão implementados. Porque a resolução começou em 2019, os promotores estavam tomando conhecimento dela. no meio de uma pandemia em que todo mundo estava preocupado mais em estar vivo do que fiscalizar qualquer serviço. E agora, a gente pode dizer que agora sim nós temos a resolução que está sendo implementada. A segunda pergunta, se há PEMASE no município? Porque, se tem o serviço, teria que ter o PEMASE. Se não tem o serviço, não tem o PEMASE. Senão, isso é uma incongruência. uma pergunta que não tem na resolução. Não tem no sistema de resoluções. Está lá no sistema de resoluções, tem que perguntar, mas não colocaram no questionário. O colega pergunta onde é que eu coloco? Eu disse, tem um espaço branco e você vai colocando, vai botando informação. Se garanta, senão o Marcelo vai pegar no seu pé. Se é adolescente de outros municípios, tem adolescente de outros municípios cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto no município. Então, essa é a informação importante até para o colega tomar conhecimento, poder informar ao promotor de justiça desse município. E questões mais objetivas. Eu acho engraçado que tem uma questão lá que é para botar um número, só que, como não está claro, as pessoas estão marcando o X. Ou seja, perguntando qual o número de medidas de liberdade assistida, só que tem só os parênteses. Algumas pessoas marcaram o X em vez de botar o número. Então, a gente tem que, cada vez mais... Não aplica, né? É. E PEMASE, tem PEMASE que estão em implementação, outros que estão em época de aprovação, ou até colaboração iniciada, elaboração iniciada, mas pendente de conclusão, elaborado e pendente de aprovação. Nós precisamos, para até construir um BI, e saber a situação dessas etapas. porque a pergunta é tem PEMASE? A pergunta aqui ainda não existe. Mas, quando tiver essa pergunta, tem que saber as etapas deste PEMASE. Para ajudar os colegas, porque a pergunta eu assumi o CAOCA em julho, coincidiu com o Moacir assumir aqui. E o Moacir deu esse presente para a Bahia, que foi logo Mirela e Moacir perguntando da resolução. Não estou dizendo que foram vocês, foi a CIS, né? E todo mundo perguntava. A Ana chegou já trazendo a resolução. E a pergunta que eu mais tinha que explicar para os colegas era por que eles tinham que fazer inspeção, se era no CRAS, que não era no CRAS, não podia ser no CRAS, se tinha que ter serviço, mesmo que se não tinha CRAS. Então, nós construímos no Histórico da Bahia um manual que já existia, mas que foi reformulado justamente para auxiliar os colegas, porque tudo na vida é conhecimento. A partir do momento que a pessoa conhece, ela vai poder até lidar com o município para explicar ao município que ele tem que ter aquele serviço, mesmo sem CRAS, mesmo sem demanda, porque ele precisa ter o serviço para que o promotor da justiça possa solicitar a medida social educativa em meio aberto. E nós temos esse manual que pode ser disponibilizado para vocês, inclusive para adaptarem. Claro que tem alguns dados da Bahia como o e-mail de Ivan para o cadastramento, mas pode ser adaptado para qualquer Estado. E, por fim, eu acho que foi a primeira a falar a menos de 20 minutos e logo da resolução 204, mas para dar espaço para os colegas até perguntarem, tem o contato do CAOCA e o meu contato. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Brilhante, como sempre. Então, foi muito bom deixar esse espaço para as intervenções que certamente virão e cumprimentar aqui os queridos Antônio e a colega Leane. e fizemos essa inversão. O pessoal, vai ser um painel muito interessante o próximo e anuncio desde já, porque eu sei que todo mundo acabou de almoçar, mas teremos um lanche, uma cortesia do CNMP para os senhores. Ao final, pretendemos cumprir essa programação até as 4h30, justamente pensando em quem precisa se dirigir ao aeroporto para embarcar ainda hoje. Então, vou agora passar a palavra para a colega Heloísa Betega Cunyoshi, Cunyoshi Casa Grande, por 20 minutos, para o pessoal poder liberar o tempo e o passador de slides. Agora tem a palavra. Para a direita. Então, vamos segurar o tempo. Tira o prédio. Bom, então, antes de me tirarem os 20 minutos, aproveitar, né? Boa tarde a todos, já nos demos bom dia. Então, boa tarde a todos. É uma honra para a Corregedoria Geral do Ministério Público do Paraná ser convidada e participar aqui dessa troca de ideias. Agradeço em nome da doutora Rosângela Gaspar e a Corregedora Geral do Ministério Público do Estado do Paraná. Estou acompanhada aqui também da minha colega Melissa Anselmo, também lá da Corregedoria e dos meus queridos amigos Daniela Cavalli Tuoto e Davi Kerber do CAOP, da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Estado do Paraná. Bom, ainda não me tiraram os 20, então... Começa. Bom, gostaria também de agradecer, então, ao doutor Mocir, doutora Mirella, doutora Ana, podemos compor a mesa e dizer, antes de me tirarem os 20 minutos, que o Paraná adoraria ser aquele macaco, doutora Ana, mas o Paraná gostaria mais, gostaria de ser aquele macaco, um macaco albino, bem raro, que pudesse trazer aqui alguma fórmula mágica, algo a agregar de uma forma bem prática. Então, humildemente, traremos aqui a nossa contribuição, bem longe de sermos aquele macaco maravilhoso ou muito menos o macaco albino que gostaríamos. Bom, então, ainda não apareceu lá, né? Agora sim? Já? Então, ótimo. Bom, eu não consigo falar da resolução 204 sem dar um histórico sobre como a Corregidoria Geral do Paraná entendeu as resoluções 71 e a 67. Então, eu vou pedir licença, doutor Mocir, para fazer esse breve, brevíssimo histórico sobre o acompanhamento das resoluções do CNMP da área da infância pela Corregidoria Geral do Ministério Público do Paraná. Essa, tudo se iniciou em 2018 por uma conscientização, claro, 2018 já fazia bastante tempo, de 2011 a 2018, mas eu posso falar sobre 2018 que foi quando eu estive na Corregidoria, na gestão passada que era capitaneada pelo doutor Mocir Nogueira e eu fiz parte, faço parte agora também, da equipe de membros auxiliares lá. Bom, então, em 2018, o doutor Mocir, Corregidor Geral, então Corregidor Geral, me chegou com essa bomba que a Ana recebeu recentemente. Elô, pega que o filho é teu, resoluções 67 e 71 do CNMP. Bom, a partir disso, fui tomar conhecimento dos sistemas das resoluções 67 e 71 e verificar como é que o Paraná estava configurado naquelas resoluções, quais seriam as pendências, quais seriam os problemas. E, notei uma grande, grande diferença e por isso faço esse breve histórico, depois, quando já estava na Corregidoria e chegou a nossa querida resolução 204, 2019. A importância inicial, acredito eu, a importância, o que eu achei de essencial antes de qualquer outra coisa, foi a própria Corregidoria, haver uma conscientização da própria Corregidoria, da importância desses sistemas. os sistemas, creio eu, eles têm que ser nossos amigos. Um sistema, enquanto ele ajuda, ele é um instrumento para auxiliar, para apoiar. Enquanto nós enxergarmos os sistemas como nossos inimigos, a gente fica com mais dificuldade, porque eles acabam se transformando numa pedra no sapato. E aí, você fala, puxa, agora temos que fazer cumprir esse e está complicado e tal. Então, inicialmente, a gente partiu desse tentar modificar o ponto de vista e entender que a Corregidoria Geral está irmanada com o CNMP e o CNMP da mesma forma irmanada com a Corregidoria Geral Local para trazer uma solução e não um problema. Então, lá em 2018, partindo dessa conscientização da Corregidoria Local, a gente passou a inicialmente refletir sobre a importância desses sistemas, da 67, naquele caso, e da 71. do ponto de vista nacional, seria, então, o ponto de vista do próprio CNMP, de ter essa visão global do Brasil sobre as situações das inspeções, tanto da área da socioeducação quanto da área do risco-proteção. A importância do ponto de vista da Corregidoria Estadual e, nesse ponto, eu colocaria em especial a padronização dos dados e o controle sobre a realização das inspeções. pelo menos, lá no Paraná, havia essa grande dificuldade de a gente ter esse controle de qual colega fez a inspeção e qual colega não fez. Então, antes dos sistemas de resolução e antes de nós nos conscientizarmos da importância deles, há lá um duplo registro que o colega tem que fazer. Ele tem que registrar nos livros virtuais da unidade ministerial as inspeções, não apenas essas do CNMP, das resoluções, estou falando da área da infância, mas também aquelas inspeções que são determinadas via lei orgânica estadual. Então, ele tem que fazer esse registro nos livros virtuais da unidade e, para além desse registro nos livros virtuais, quando chegam os meses das inspeções do CNMP, por óbvio, ele tem que preencher os formulários e encaminhar para a validação da corrigedoria. Quando nós compreendemos a importância de que já existe um sistema, esse sistema está pronto e ele é exigido nacionalmente, o nosso ponto de vista mudou bastante e a gente tentou, claro, num trabalho ali bem de formiguinhas, que eu já passarei a compartilhar com todos, essa conscientização também do ponto de vista da unidade ministerial e eu acho que aqui está o nosso maior desafio. Por isso, aquela questão do propósito que a gente vem falando desde a parte da manhã. O nosso maior desafio está em fazer com que esse belíssimo instrumento que já existe, tanto a 71 quanto a 67 e agora a querida 204, que esses instrumentos tão valiosos, importantes e que já existem e que estão prontos, sirvam de reais instrumentos, passem de instrumentos burocráticos para instrumentos realmente de transformação. E, para isso, a gente precisa que o colega que está, concordo plenamente, Ana, com todos aqueles pratos, se fosse mulher ainda tinha filho, beijo de pelúcia, pratos de verdade, etc., e cachorro, fazer com que aquele colega possa compreender a importância dessas inspeções e não apenas da burocracia de preencher um formulário que, em seguida, será validado. O importante dali está muito longe disso. Então, a gente também pensou nisso e, lá desde, então, de 2018, a gente partiu para uma tentativa de estratégia, humilde estratégia, para avançarmos nessas questões das inspeções e dos formulários e dos nossos tão queridos 100%, que é o que a gente sempre deseja, todos nós. Então, de início, ainda em relação às resoluções 67 e 71, o que eu achei que era, de início ali, entendi como problemas. Os cadastros, os cadastros das unidades, naquele momento, unidades e entidades estavam desatualizados, vamos dizer assim. Então, havia, naquele momento, em 2018, pendências, fake pendências, na verdade, elas não eram pendências, eram, eventualmente, o colega de Iretama, que é uma comarca nossa, por exemplo, só para exemplificar, que tinha ido e tinha feito e bem feito a sua inspeção na entidade de acolhimento Pequeno Príncipe. Porém, a entidade de acolhimento Pequeno Príncipe estava cadastrada entidade de acolhimento Pequeno Príncipezinho, entidade de acolhimento Príncipe Pequeno e entidade de acolhimento Superpríncipe. Portanto, para sistema, para fins de sistema, a pendência, ela é cega, ela não sabe se o Pequeno Príncipe era o que valia e então já está feita. Então, a partir do primeiro momento, o que eu comecei a detectar? Há fake pendências aqui. Então, são promotores que já fizeram e bem fizeram o seu trabalho, porém, o cadastro está, de alguma forma, desatualizado ou se complicou em algum momento, esses cadastros teriam se complicado. Vamos lá. É, né? Está difícil, né, Mariela? Faz favor. Obrigada. Obrigada. Então, a partir disso, o que a gente fez? Nós instauramos procedimentos de acompanhamento, tanto da Resolução 71, na época, quanto da Resolução 67, e passamos a fazer um pente fino no cadastro, para podermos verificar e nos preocupar com a acuidade daqueles cadastros, para que, de fato, nos cadastros houvesse, única e exclusivamente, as entidades e os programas que estavam ativos. Para isso, dentro desses procedimentos de acompanhamento, a gente fez a conferência das duplicidades, triplicidades havia em alguns momentos, e congêneres, e a remessa de ofícios individuais para cada promotor de justiça onde aparecesse, porque tem essa situação também. A Corregedoria Geral é um dado, o dado da atividade ou inatividade de uma entidade ou de um programa, não é um dado da Corregedoria. A gente não tem como afirmar se está ativo ou se está inativo. A gente depende do colega, do colega nos informar. Então, é difícil também para as Corregedorias, porque não é um dado nosso. A gente tem que perguntar o colega, nos responder oficialmente, e aí sim a gente ter aquele dado. Nesse ponto, eu parabenizo e congratulo essa modificação recente, que devolveu para as Corregedorias essa questão dos cadastros, da ativação e inativação. Para essa questão da acuidade dos cadastros, isso faz uma diferença bem grande, porque ela sana uma etapa, que era nós termos o dado e ainda encaminharmos para a comissão e a comissão nos devolver. e a gente conseguir fazer com que o cadastro esteja correto. Bom, dito isso em relação a 67 a 71, eu notei uma grande diferença, então. Aí eu estava na Corregedoria quando veio a 204 de 2019, infelizmente tivemos aquele período pandêmico muito triste e a suspensão dos prazos, então, tínhamos que cobrar este ano. a sorte, pelo menos em relação à Corregedoria Geral do Paraná, foi que, quando a CIGI exigiu o cadastro dos programas, isso acho que foi em meados de 2000 e não antes, em 2000 e... enfim, em 2018 ou 2019, em 2019, acho que em seguida, como a gente já tinha essa preocupação com a 67 e com a 71, naquele momento a gente fez o seguinte, não, a gente vai perguntar para cada promotor desse Estado qual é o programa para execução de medidas sócio-educativas e-mail aberto e vamos, então, fazer um trabalho detalhado, antecipado, de pente fino dos programas. Então, o que a gente fez posteriormente, com muitos anos depois, na 67 e na 71, para 204 a gente conseguiu fazer com essa certa antecedência. Você passa para mim, Mirela, por gentileza? Bom, para além disso, então, em relação a 204, a gente já tinha um cadastro mais limpo, embora também tivéssemos que ativar ou inativar uma ou outra, a gente já tinha um cadastro mais limpo, o que possibilitou, então, nós termos a certeza de que, quando nós cobrássemos, a gente não estava cobrando nada que não era devido. Bom, com a 67 e a 71, anteriormente, a gente, então, tentou criar uma cultura de corrigidoria orientativa, na mesma linha do que já foi dito aqui, hoje, a Corrigidoria do Paraná também pensa nisso, nessa questão que essa parte aqui das inspeções, ela entra para a Corrigidoria do Paraná na faceta orientativa da corrigidoria e não da fiscalizatória. não digo que, eventualmente, pode ser que, a gente tenha que passar para uma questão fiscalizatória, mas eu diria, colegas a todos, que, desde 2018, a gente não precisou em nenhum caso. Então, pensando, então, na faceta orientativa, o que a gente imaginou a partir da experiência da 67 e da 71? Que, embora os colegas já saibam dos prazos e já saibam dos meses em que devem ser realizadas as inspeções, a Corrigidoria, de forma parceira, alerta o colega com 15 dias de antecedência do prazo final do dia em que ele tem que realizar a inspeção. Então, por exemplo, inspeções do mês de março, ele tem até o dia 30 de março para realizar e a Corrigidoria até 15 de abril para validar. Na última quinzena de março, enquanto ainda dá tempo dele realizar a fiscalização, nós encaminhamos um ofício circular alertando o colega de que o prazo até a parte já está escoando e que seria bem importante ele aderir à realização das inspeções. Você pode passar mais uma, por favor. Se os colegas de repente quiserem fazer alguma parte, a gente pausa o tempo, a ideia é de diálogo. Então, se quiser... Eu vi que tem algum tema meio animado lá, né? Elas estavam com tudo. Elas têm muita coisa, não vamos ver ainda. A Paraíba vai ter um tempo depois para poder falar. Tem uma pergunta? Pode ficar à vontade. na Bahia, a gente manda a equipe técnica manda o passo a passo para cadastrar e para fazer a inspeção com um mês antes de começar a inspeção. é isso. É isso. O tempo não parou. Não, a gente usa o passo. Aí, Otávio, dá show, viu? Se você quiser que ele bote piscando, de todas as cores, cores psicodélicas, uma boa ideia. Todas as cores. Beleza. Então, você vai ter um minuto a mais, Elisa. Obrigada. Obrigada. Nada, que é isso. Muito obrigado pela contribuição. O juiz aqui do time, da partida de futebol, falou que eu vou ter um tempo extra. Então, está bom. Bom, então, resumidamente, o que a gente pensou lá e o que a gente faz também? Faz, então, é muito simples. É esse alerta sobre os prazos via ofício circular. Em seguida, uma análise dos relatórios de inspeção por promotora corrigidora. Lá, os relatórios são divididos por área. Então, os da área da infância e juventude ficam com uma promotora corrigidora, que, no caso, no momento, sou eu, desde 2018. E os da área criminal ficam com outro promotor corrigidor. Enfim... É a CSB, né? Sim, isso, exatamente. A validação imediata, quando possível, ou então, né? Então, quando, eu sempre digo, para mim, os meses de março e os meses de setembro, e agora abril, maio, né? E junho, são meses que eu já separo um bom tempo do meu dia para me dedicar a essa função, a essa atribuição aqui relativa aos relatórios de inspeção. Então, há essa análise individualizada, a validação imediata, quando é possível, ou a devolução para o colega da ponta, quando a gente verifica, detecta alguma situação que não esteja regular ali no preenchimento. e, nessas hipóteses de devolução, o que a gente notou com a prática também é que o colega que já está muito atarefado, que já tem muita coisa, uma vez que ele preenche, ele esquece aquele assunto, né? E tem que ser assim mesmo. Então, numa eventual necessidade de devolução, nós fazemos telefonemas individualizados para avisá-lo. Isso foi, fez muita diferença, assim, depois, no momento de cobrança, de verificar quantos a gente precisaria cobrar ou não. Então, dá um certo trabalho, mas, também, pensando assim, num trabalho de formiguinha, acabou trazendo bons frutos, porque cada telefonema desse, que é dado, você conversa com o colega, você conscientiza o colega, o colega desabafa nessa situação de que está com muita coisa, e a gente tenta conscientizar e conversar e dividir a importância desses relatórios, né? E dessas inspeções. espaço para mim, Miguel. Bom, feito isso, ainda tenho três minutos, é... 4 e 13, é, uma vez, se não me estonsarem, Uma vez, findado o prazo do colega da execução, inserir o relatório, a corrigidora, então, tem 15 dias para validar. Com a prática, é, eu comecei a imaginar diferente. Então, no dia em que começa o prazo do colega inserir, naquele dia, eu já começo a abrir o sistema todos os dias e vou validando paulatinamente. É claro que a grande maioria acaba inserindo ali no sistema depois do ofício circular ou nos dois últimos dias. Isso é normal e natural, a pessoa ainda está dentro do seu prazo. Quando esse prazo é findado, findou o prazo, depois de alguns dias, ali, dois, três dias, então, é instaurado um procedimento de acompanhamento daquela validação, daquele momento ali. Então, por exemplo, da resolução 204-2019, eu trouxe esse exemplo aí para mostrar para vocês, o procedimento de instauração foi instaurado lá no dia 22 de junho de 2022, alguns dias depois do prazo que a corredoria tinha para validar, que era o dia 15 de junho. Nesse dia, então, eu fiz o levantamento com base no ótimo sistema de monitorar, que já existe, o sistema está pronto, a gente utiliza aquela parte ali, aquela aba monitorar, e nesse dia, então, 22 de junho de 2022, a gente verificou lá que havia, tinham sido inseridos 289 formulários que já tinham sido validados e constavam pendências em relação a 120 programas de serviço de execução. Naquele dia lá, 22 de junho, a minha meta era até 30 de junho não ter mais nenhum. Então, dentro desse procedimento, de acompanhamento, a gente lança ofícios individualizados, apenas para os colegas que apresentaram ainda a pendência, e temos obtido sucesso nesses feedbacks, e quando ainda, por fim, escoa esse prazo, que daí a gente dá um prazo de cinco dias, para que ele, então, nos esclareça, se fez a inspeção, e por que não teria inserido, sempre e com certeza a gente compreende perfeitamente por conta dos mil pratos que ele tem, se eventualmente extrapolasse para alguém que não, que se negasse a fazer uma inspeção ou qualquer coisa nesse sentido, aí sim, a coegedoria teria que atuar no viés fiscalizatório, mas não foi necessário. Desde 2018, a gente vem conseguindo sucesso, digamos assim, no engajamento dos colegas do Paraná nesse sentido. Outras, um minuto e vinte, outras questões que eu acho que é importante pontuar. Em 2021, a Corregedoria Geral não é a atual gestão, é a gestão anterior, reescreveu o Manual de Orientação Funcional do Promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná. O nosso Manual de Orientação Funcional está disponível lá na página da CGMP. Esse manual foi coordenado pela doutora Andréa Cristina Bagatim, na época, uma promotora corrigedora de ponta, que infelizmente não está mais na corrigidoria. Mas, da área da Infância e Juventude, a gente fez questão de inserir itens referentes às inspeções do CNMP. Então, nós temos itens específicos lá, são esses que estão numerados ali, o 38121, 38122, 38123, e, em seguida, a Mirella passa, por gentileza, para mim. E a gente tem um quadro sinótico com um resumo, porque isso também era sempre uma dificuldade para os colegas. Puxa, eu tenho tantas coisas para fazer que eu não consigo nem enxergar. Onde que eu tenho aqui? O que eu... Então, nesse Manual de Orientação Funcional, nós fizemos o quadro sinótico, sinótico da área da Infância, tem também o da área da Segurança Pública, e onde o colega consegue enxergar em uma página o que ele tem que fazer, em que mês que ele tem que fazer, que dia ele deve inserir. Esse Manual de Orientação Funcional está aberto lá na página da Corregedoria do Ministério Público do Paraná, compartilhado publicamente, e eu trouxe aqui um impresso, doutor Mocif, que se for de interesse, eu deixo para o doutor para eventuais verificações, enfim, para o que puder colaborar. Para além disso, no módulo da criança e do adolescente que é ministrado pela Corregedoria Geral do Paraná aos novos promotores substitutos, existe um módulo no curso de formação dos novos promotores substitutos, que é ministrado, na verdade, o curso é ministrado de forma ampla pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, mas a Corregedoria tem um espaço. E nesse espaço, também, houve um pequeno módulo destinado a prioritar a área da infância e da juventude e dentro da nossa área da infância e da juventude, nós conversamos já com os promotores substitutos que estão adentrando os nossos quadros sobre as questões dos relatórios da infância e juventude do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, isso num sentido e numa vontade de que essa cultura das inspeções já acompanhe o colega desde o início. Para além disso, e finalmente, há orientações específicas quando necessário durante os trabalhos correcionais. Então, aí também num trabalho de formiga, durante os trabalhos correcionais, as correições lá ainda são feitas presencialmente, fora o período pandêmico, então, quando necessário, também são realizadas orientações específicas e pontuais sobre as inspeções também aos colegas durante os trabalhos correcionais. É isso, fiquei no meu tempo, não serei expulsa, obrigada pela atenção de todos. Fico à total disposição, está aí meu e-mail, o telefone da minha mesa lá na Corregedoria. Para o que vocês precisarem, a Corregedoria do Estado do Paraná está irmanada com o CNMP, com todos os demais colegas corregidores aqui e também com os CAOPs e os colegas das unidades. Muito obrigada. Doutora Luiz, está explicado, é um trabalho bonito de se ver e mérito também dos promotores de justiça do Estado do Paraná. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau.